Uh, 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 uh. Sobre-semiador levou O meu fardo pesado trocou Libertou-me, transportou-me para o reino de amor Sua luz sobre mim brilhou Minha identidade restaurou Reconheço, Pai de amor que hoje vivo eu sou Quem era eu e você me resgatou Quem era eu e você me resgatou Sua luz sobre mim brilhou Minha identidade restaurou Reconheço, Pai de amor que hoje vivo eu sou Quem era eu e você me resgatou 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 E me deu, e me deu uma nova chance E mudou, e mudou a minha história E me deu, e me deu uma nova chance E mudou, e mudou a minha história E me deu, e me deu uma nova chance E mudou, e mudou a minha história E mudou, e mudou a minha história Quem era eu e você me resgatou 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 Mesmo assim me resgatou Mesmo assim me resgatou Eu não era nada sem ti Eu não era nada sem ti Andava com um filho pródigo Procurando algo pra acrescentar Mas eu andava completamente vazio Eu não havia entendido esse amor Amor de paz Eu costumo dizer que Eu era antes de ser mãe, eu era uma E depois que eu fui mãe, eu fui outra Com tantos anos de crente Eu ainda não havia entendido completamente esse amor E depois que eu fui mãe As coisas começaram a ser esclarecidas pra mim E eu comecei a entender um amor capaz de dar a minha vida Um amor capaz de passar por dor e sofrimento no parto Mas mesmo assim eu comecei a compreender um amor diferente Um amor que antes eu achava que ele era só o meu Deus E me via só como uma serva Mas agora eu entendo que esse amor é um amor de pai É um amor que ele concretizou na cruz por mim E hoje eu entendo que esse amor é capaz de me perdoar todos os dias E ele me dá, e ele me traz de volta à minha memória aquilo que me dá esperança E ele me faz lembrar de quem eu era Eu não era ninguém Eu não era ninguém Mas com ele na minha vida eu tenho tudo Eu tenho um pai Eu tenho um pai que me chama todos os dias Mesmo eu não querendo buscar às vezes Eu tenho um pai que fala Filha, eu te amo E talvez ele fala hoje pra você Filho, eu te amo Talvez você já ouviu essas palavras de Deus ou de alguém Mas você não entendeu a profundidade disso Esse amor, esse amor Que diz pra você Ei, hoje você pode tá aí afundado Mas mesmo assim eu te amo e olho pra você E faço nova todas as coisas Sim, Jesus E me deu E me deu uma nova chance E mudou E mudou E mudou A minha história E me deu E me deu Uma nova chance E mudou E mudou E mudou E mudou a minha A minha história E quem era eu E você me resgatou Quem era eu E você me resgatou Jesus, quem era eu e você me resgatou? Quem era eu e você me resgatou? Mesmo assim me resgatou Mesmo assim me aproximou Mesmo assim tu me chamou